Uma maneira prática de você deixar somente o modo GPS das unidades Hummingbird funcionando é clicar com o aparelho ligado no botão do Power e desligar o transducer da unidade. Aqui, como está no modo simulação, ele ainda está aparecendo a imagem do fundo, mas na água você somente terá as funções de GPS funcionando no aparelho. Outra coisa legal de você clicar no Power é o controle de intensidade de brilho da tela. Você consegue regular isso. Quanto menor, menos consumo de energia do aparelho. Então ele vai economizar a bateria.